Dona Suiane Pessoa, essa semana que passou, Silvio Santos completou 60 anos do seu programa de Silvio Santos, né? O marco, o programa mais longivo da história da televisão mundial, não é da brasileira, mundial, entrou no Guinness Booking, inclusive, só que o Silvio não compareceu à própria festa, né? Não, não compareceu. Houve muita especulação que ele estava doente, etc. Acabou que a Patricia Baravanel resolveu mostrar um vídeo dele em casa, estava tudo bem, até que... Até que, inclusive, não foi só nesse programa, tá? Que ele não apareceu, ele já está afastado, né? Bastante tempo. Dos programas dele, do SBT, há um certo tempo, foi emocionadíssimo esse programa, em homenagem a ele, de 60 anos, vários convidados que participaram da trajetória aí do Silvio Santos, compareceram, menos Lívia Andrade, que deu a entender através de um vídeo que foi barrada por Patricia, a Bravanel, que disse que a filha do Silvio Santos não gosta dela, por isso ela não foi chamada para essa homenagem, mas, enfim, nesse vídeo que a Patricia exibiu, chamou muita atenção dos telespectadores e dos internautas também. Tudo isso porque, não porque, nesse vídeo, o Silvio está indicando e mostrando um livro que conta justamente a história dele, mas o vídeo chamou a atenção não pela indicação do livro, Pode colocar a imagem do Silvio Santos. Pela aparência de Silvio Santos. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta essa aparência que causou tantos comentários, tanta polêmica na internet. Cabelo pintado, né? Bom, olha, eu acabei de ler o livro Silvio Santos Vem Aí, do Tiago Ramos e Matos. Olha, é um bom livro, principalmente a partir da página 176, aonde o Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas. É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos. Se você gosta do meu trabalho, se você é meu fã, esse livro, Silvio Santos Vem Aí, vai mostrar a você qual foi a minha trajetória desde os 14 anos até hoje, que eu estou comemorando 92. Parabéns ao autor Tiago Ramos e Matos. Meus parabéns. Antes de comentar aí o que está chamando a atenção, para 92 anos o Silvio Santos está... Não, eu fico assim, passadas. Ah, Deus, se me dá a graça de chegar aos 92 anos... Se comunicando assim, né? Com todo esse empenho, com toda essa postura, com a capacidade de Silvio Santos. Isso também, com lucidez, com toda essa virilidade que ele tem. E isso também chamou muita atenção dos internautas. Muita gente comentando sobre isso. Nossa, é tão velhinho, mas ele está tão bem. Ele está com a saúde boa, o que tudo indica, né? A gente mostra nesse vídeo, a gente pensa que ele realmente está super bem. Mas o que foi que chamou a atenção nesse vídeo? O que chamou muita atenção nesse vídeo foi a falta dos dentes, né? De cima? Ah, os dentes de cima. Sabia que eu não tinha prestar atenção. Pois é, gente, porque até colocar, eu também assisti o vídeo pela primeira vez, quando eu assisti primeiro, eu não prestei atenção dos dentes, né? A gente olha tanto para ele tão bem, que não presta atenção nos dentes. Ele está com os dentes de baixo, agora eu vi que os dentes de cima realmente estão faltando. Dentadura? Dentadura. Dentadura, né? Eu acho que por isso que a galera estava comentando sobre isso. Até porque modifica um pouco a fala quando a pessoa não tem essa parte de cima, né? Sim, e aí vai dificultando mesmo. Mas, gente, 92 anos. Pois é. A gente não tem nem o que falar. Não é verdade aí, não existe, meu amor. Se tinha gente achando que ele estava acamado, né? Aquela doença. Meu Deus. É claro que aos 92 anos a gente tem uma certa comorbidade, alguma coisa assim, né? Sim. Normal da idade. Limitações da vida, né? Isso, alguma limitação normal da idade. Porém, para mim, sinceramente, a falta dos dentes aí não afetou em nada a imagem do Silvio Santos. Muito pelo contrário. Eu achei lindo ver esse vídeo que mostra o quanto ele está bem, né? O quanto ele pôs a assistir essa homenagem para ele aí perfeitamente. É verdade. Bem, a gente vai ficar acompanhando. No dia, é uma coisa natural da vida. Um dia, nós iremos partir daqui dessa terra. Um dia, o Silvio Santos deixará, também partirá. Acho que nesse dia, acho que literalmente a TV brasileira vai parar, né? Pelo significado, pela importância que esse homem teve aí para a história da televisão, da televisão e da comunicação. E assim, porque todos os anos aparecem, né? Fake news falando, todo ano, gente. Todo ano tem fake news sobre o estado de saúde do Silvio Santos. Muitos noticiam sobre, ah, que ele já está para morrer, que ele está em estado já liberando a morte, não sei o quê. Todo ano a gente se depara com esse tipo de situação, né? Verdade. E está aí, até hoje, 92 anos, contando histórias, alegrando a vida de todo mundo. De boinha. E outra coisa, gente, é que a gente fica muito bem com isso. Existem pessoas que vivem mais de 100 anos, só para a informação da galera, tá? É verdade. Tem pessoas que vivem de 100, 110, 120. E eu acho que, sinceramente, a receita do Silvio Santos, nada mais é do que a receita do trabalho. Sim. Uma pessoa que mantém a mente ocupada, como ele manteve até agora, os 92 anos, né? Tudo bem, a gente tem que dar um descontozinho ali em algumas coisas que o Silvio fala, né? Tem que passar pano, até pela idade mesmo. Mas é um homem que se ocupa, que ocupa a mente, né? Que está ali sempre trabalhando, pensando e tudo, e como trazer mais entretenimento para a família brasileira, e está ali mostrando novidade, lançando produtos sempre também. É um homem que, aos 92 anos, nunca parou. Nunca parou. Inclusive, o nosso Silvio Santos, o dono do emissor, o Paulo Guimarães, não sei, ele deve ter que, acho que, uns 37 anos, né? Mas tem uma vitalidade. É verdade. Eu vejo os vídeos dele na academia. É. Ele não vejo os vídeos na academia rápido. Eu não consigo subir a escada na TV. E essa escada que vai para a redação, a gente vai ofegante. Eu chego lá. E aí ele vai lá, faz a academia e tal. É verdade. E cedíssimo, que eu já fiquei sabendo. Cedo. Cedíssimo. Eu lembro que, assim que comecei a trabalhar aqui, se ele tivesse assistido agora, morri de vergonha. Assim que comecei a trabalhar aqui no Amel Norte, em 2017, uma amiga minha falou assim, Erlan, o Paulo, ele malha na academia tal. Aí eu falei, pois eu vou me matricular lá. Para trabalhar, para ver se encontro ele lá, né? Aí a gente se matriculou na academia e tal. Só tem um problema. Qual foi? Ele chega às 5h30 da manhã. Ah! Você nunca vai encontrar com ele. Então, vou dar sorte. Lamento, né? De pegar a mão dele lá na TV mesmo, porque, ó, vai ser difícil. Um abraço ao Paulo Guimarães aí. Beijo, chefe. Bem. Um abraço ao Paulo Guimarães aí.